A palavra que eu vou te entregar hoje é um dos princípios mais importantes para que você possa prosperar, e mais que isso, o princípio que eu vou te entregar hoje, ele gera algo poderosíssimo, o que ele gera? Ele gera o princípio da honra, muitas pessoas dizem assim, Deus me honrará, e é bíblico, Deus me honrará, Deus me fará justiça, mas quem Deus vai honrar é quem tem exatamente esse princípio que eu vou entregar, vamos juntos, essa palavra de hoje vai ser um impacto de transformação profunda na sua vida, mas antes eu te peço, dá um like nesse vídeo, você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, está vendo meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho aí, inscrever-se, você vai ficar inscrito, clique no sino e clique nessa mensagem em todas, você que chegou aqui pela primeira vez, é um prazer, seja muito bem-vindo, eu tenho certeza que você vai crescer demais, você ficando inscrito, você não paga nada e vai receber todos os dias a palavra de força e coragem, vamos para a mensagem de hoje, atenção, Deus não te chama para viver uma mentira, Deus não te chama para viver um faz de conta, Deus não te chamou para ser uma pessoa fraquinha, pelo contrário, Deus te chamou para ser valente guerreiro, Deus te chamou para ser um combatente, você já percebeu que na vida é assim, não tem para onde fugir, não tem para onde correr, nossa vida é marcada pelas lutas, a nossa vida é marcada pelos combates, que nós travamos um tempo inteiro, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares, e eu te digo uma coisa, Deus te chama para ser uma mulher, um homem com propriedade, esse é o nome do princípio que gera honra, qual o princípio que gera honra, Geraldinho? Tem propriedade, quem não tem propriedade, não recebe a honra, agora, quem tem propriedade sempre será honrado, e pode ser humilhado? Pode, humilhado, perseguido, caluniado, mas honrado, pode ter certeza, humilhado, perseguido, caluniado, mas Deus te honrará, mas para que essa honra aconteça, precisa ter um princípio chamado propriedade, o que é propriedade, Geraldinho? Eu te explico, significa ter uma identidade clara, clara, ou seja, ter autenticidade, ter clareza do seu propósito, é simples, mesmo que queiram te destruir, mesmo que tentem derrubar, denegrir sua imagem, Deus enviará os seus anjos para te guardarem, Deus enviará os seus anjos para te protegerem, entenda bem, cada indivíduo governa a própria vida através do consentimento voluntário, Deus nos deu, está lá em Gênesis, o governo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele governe sobre todas as coisas, então, cada pessoa governa a própria vida através do consentimento voluntário, do que é valor para ele, do que ele acredita ser certo ou errado, todo mundo vai dirigindo a sua vida, guiando a sua vida, de acordo com o que ele considera ser certo ou do que é errado, isso é o que? É consentimento da propriedade, e eu falo da propriedade de consciência, daquilo que você permite ou não sobre si, e aí vem, o que é que você permite? O que é que você está permitindo que venha sobre a sua vida, que aconteça sobre você? Eu falo da importância de jamais negociarmos os nossos valores, isso daqui só faz isso quem tem propriedade, quem não tem propriedade negocia os seus valores, quando vem as propostas, eu vou te dizer, meu irmão, quem tem propósito não se perde por propostas, olha que proposta maravilhosa, olha que proposta aquilo, olha que proposta isso, quem tem princípios não se perde por propostas, por mais tentadoras que elas sejam, quer dizer que eu nunca vou aceitar uma proposta? Vai, se for uma proposta boa, que esteja dentro dos seus princípios, você não pode negociar, se a proposta está fora dos seus princípios e você negocia, você perdeu o princípio da propriedade, naturalmente você perdeu também aquilo que gera, porque todo princípio tem uma consequência, toda ação tem uma reação, quem tem o princípio da propriedade também atrai o princípio da honra, mesmo que pareça tudo difícil, Deus te honra, e eu vou te dizer, infelizmente na nossa sociedade, cada vez é mais raro encontrar homens e mulheres que tenham propriedade, o que é que a gente vê mais? Pessoas que negociam seus valores, pessoas que negociam seus princípios, pessoas que vivem como camaleões, você sabe que camaleão é um réptil que muda de cor de acordo com o lugar que ele está, você está ali no tronco da árvore, você está lá perto das folhas ele fica verde, você está lá ele fica mais cinza, então eu quero dizer para você, tem muita gente que é assim, que parece um camaleão, vai se moldando ao lugar que está, ou seja, é passando por bonzinho, passando por legalzinho, agradando todo mundo, vai mudando de roupa de acordo com a situação local que entra, e eu quero te dizer hoje, não seja bonzinho, inclusive esse poderia ser o tema da palavra de força e coragem hoje, não seja bonzinho, não seja legalzinho, seja bom, seja legal, mas não bonzinho, qual a diferença do bom para o legal? O bom para o bonzinho é, o bom é aquele que faz o bem, é aquele que é fiel aos seus princípios, o bonzinho não, é aquele que se amolda para agradar as pessoas onde ele está, se ele está num ambiente assim, ele fica lá no modelo daquele ambiente para agradar, se ele está num ambiente do outro jeito, ele se modela daquele outro jeito para agradar, para de querer agradar as pessoas, quando você vive procurando agradar demais as pessoas, você vai acabar desagradando a Deus e a você mesmo, quem vive procurando agradar os outros nunca agrada, e o pior, além de você desagradar a Deus e a si, você nunca vai conseguir agradar os outros, você já percebeu, quem tenta agradar os outros sabe disso, mas você tenta, você nunca consegue agradar as pessoas, você mais se esforce, então pare de querer agradar, pare de querer ser legalzinho, querer ser bonzinho, seja fiel aos seus princípios, Deus já tem certeza sobre, mas o que vão pensar de mim? Não importa, Deus tem certeza sobre você, acabou, por isso eu te digo uma coisa, será que você também está se comportando assim, como um camaleão, como mudando de roupa, vive mudando de personalidade, tem gente que é assim, a personalidade aqui ou está ali, negocia os seus valores, dependendo do lugar que está, na igreja é uma coisa, no trabalho é outra coisa, em casa é uma terceira coisa, tem gente que vai mudando de roupa, vai mudando de aparência, vai trocando as máscaras, quantas pessoas, quem conhece gente assim, ou até tem que fazer principalmente, olhar para si, será que eu não estou sendo assim? Quem conhece pessoas assim, coloque, eu conheço várias pessoas assim, Agora, a principal pergunta não é se você conhece gente assim, é que talvez você esteja sendo assim, por isso eu te digo uma coisa, na palavra de Deus, Daniel, ele foi um grande exemplo de um homem que tinha esse princípio da propriedade, Daniel foi um homem que sob nenhuma circunstância ou tipo de ameaça negociou os seus valores, Daniel tinha uma coisa chamada rotina espiritual, ele tinha a sua vida de oração, lá em Daniel capítulo 6, seguintes, conta o que? Primeiro para você entender, Daniel foi invejado, Daniel foi invejado, ele foi perseguido, ele, 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 os seus inimigos, eles queriam pegá-lo de todas as formas, e aí o rei, Dário, ele baixou um decreto, né, e tinha que abrir mão das orações durante 30 dias, Daniel também, pode até parecer simples para muitos, Daniel tinha que fazer isso, só que Daniel não obedeceu ao rei, por mais que ele fosse um obediente, um homem fiel, mas aquele decreto ia contra os seus princípios, perceba, Daniel era bom, Daniel era obediente, Daniel era uma pessoa que cumpria as suas obrigações, mas naquele momento, o decreto do rei mexia em um princípio de Daniel, ele tinha que parar de fazer as suas orações, para muita gente hoje, ela pode olhar para essa história e dizer assim, mas é tão simples, era só Daniel parar de rezar, ou rezar calado, em silêncio, era só ele orar, era só Daniel não fazer as orações, e aí, depois que passasse o decreto, ele continuava orando, quem é fiel a princípios, alcança promessas, mais que isso, quem não negocia seus valores, vai ser honrado, quem tem propriedade, Daniel fez, Daniel recusou o decreto, não abriu mão de suas orações, ficou orando, 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 permaneceu na sua rotina espiritual, não é orando, orando sem parar, não, nos seus horários de rotina espiritual, ele permaneceu nos vários horários do dia fazendo a sua rotina espiritual, para muita gente que achava que era fácil, ah, Daniel podia se livrar da morte, mas estava apenas ficar um tempo sem orar, e aí, dá um jeitinho, nós muitas vezes, como não temos propriedade, ficamos isso, mas era tão fácil Daniel fazer isso, não, Daniel não negocia valores, ele não negocia os princípios, o que aconteceu? Seus inimigos, os invejosos, foram lá falar com o rei, e aí fizeram o rei jogar Daniel na cova dos leões, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, a propriedade de Daniel foi tanta, tanta, tamanha, que constrangeu o rei, sabe, o rei era um homem ímpio, mas mesmo sendo um homem ímpio, ele ficou constrangido com a fidelidade de Daniel, com a firmeza de Daniel, mesmo sendo jogado na cova dos leões, tanto é, que o próprio rei não conseguiu dormir, não conseguiu comer, nem beber, nem ouvir música, só pensando em Daniel, meu Deus, ele na cova dos leões, está lá, devorado, destruído, Daniel, o rei ficou abatido com aquela situação, preste bem atenção, homens e mulheres que têm propriedade, eles constrangem aqueles que estão distantes da luz, e levam-nos a questionar, por que que essa pessoa não abre mão disso? Por que que essa pessoa não negocia os seus valores? Por que este homem é tão fiel à sua esposa? Se é tão comum a traição, estou dando um exemplo nos dias de hoje, isso aqui é muito forte, eu quero dizer, quer que você saiba o resultado? Eu vou te falar o resultado. Qual foi o resultado? O resultado é que quando nós somos fiéis aos nossos princípios, eu até dizia para você uma coisa no começo dessa palavra, Deus envia seus anjos para lhe guardar, Deus enviou os anjos, e eles guardaram Daniel, e os leões não tocaram quando o rei, chega emocionado a falar, quando o rei vai no outro dia, abrir a cova dos leões, Daniel estava intacto, nem arranhado ele tinha sido pelos leões. Quando Daniel sai para a surpresa do rei, a alegria do rei, Daniel intacto, e aí o Senhor o livrou, e aí os inimigos invejosos tentaram arranjar desculpa, é porque os leões não estavam com fome. E aí o rei fez o quê? Colocou aqueles que perseguiram Daniel dentro da cova dos leões. Não deu tempo nem de fechar. A palavra diz que à medida que eles entravam na cova, os leões estraçalhavam os seus ossos, de tanta fome que eles estavam. Os leões estraçalhavam os seus ossos, não deu tempo nem de fechar na cova dos leões. Daniel passou a noite, Daniel ficou lá na cova dos leões e nem tocaram. Sabe o que é isso? Propriedade. Meu irmão, quando nós somos fiéis aos nossos princípios, nós alcançamos uma coisa que é o quê? Honra. Tanto é que a honra foi tão grande que o rei fez questão de declarar o Deus de Daniel. Já pensou? O Deus de Daniel. Quem é o Deus de Daniel? Aquele que fechou a boca dos leões. É aquele que fez impossíveis. E eu quero te dizer uma coisa. Só alcança esse tipo de honra que Daniel alcançou? Quem tem propriedade. Quem fica negociando seu valor. Quem fica se escondendo. Ah não, é porque eu não sou isso. É porque meu irmão. Por que essa mulher é tão fiel ao seu esposo? Por que ela corre? Ah, ela podia. Por que você ser fiel ao chefe da empresa? Porque você tem princípio. Você tem propriedade. As pessoas se impactam com aqueles que têm autenticidade. Por quê? Porque as pessoas, muita gente hoje nesse mundo, são o quê? Falsas. São de aparência. Tem gente que é falsa com o seu chefe. Parece um cordeiro na frente. Por trás acaba. É assim que sua esposa, é assim que sua esposa, as pessoas se impactam com aqueles que têm autenticidade. Porque o mundo sente falta. De homens e mulheres com propriedade. O mundo sente falta. Tem carência. Propósitos não se negociam. Se vivem. Repito. Propósitos não se negociam. Se vivem. Meu irmão, eu quero só te dizer. Valores não se negociam. Se vivem. Viva os seus valores. Viva os seus propósitos. Não negociem. Tenha propriedade. Não permita que outros desvalorizem seus valores. Desmereçam quem você é. Ou abusem da sua vida. Por que nós, combatentes, temos muita firmeza na nossa rotina espiritual? Pode falar o que falar. Pode dizer o que disser. Nós temos valores. Nós temos princípios. E por isso que a gente afia a nossa rotina. E eu te digo mais. Não negocie os seus valores. Não negocie os seus princípios. Que você vai alcançar uma verdadeira prosperidade. Você vai ver. Na hora parece que estão te jogando na cova dos leões. Mas lá na frente. Você vai ver a honra de Deus na sua vida. Seja esse homem ou essa mulher que o mundo sente falta. E o Senhor mandará anjos para te guardar. Por maior que seja a perseguição. Por maior que seja a dificuldade. O Senhor vai enviar os teus anjos. Os seus anjos. Para te guardar em todos os teus caminhos. Forte demais. Nessa palavra. Eu quero rezar por ti. Para que Deus tire agora toda a insegurança da sua vida. E Ele te dê segurança e propriedade. Vamos rezar juntos? Antes eu te peço. Desative o bate-papo. Você que está ao vivo. Você que está aqui. Dê um like nesse vídeo. Quem não está inscrito no canal. Se inscreva. Você não pode perder nenhuma das palavras de força e coragem. Porque é muito forte. Está vendo o teu meu nome? Geraldinho Corrêa. Clica no vermelho em inscrever-se. Clica no sino. E clica na mensagem. Todas. Vamos rezar agora. Pelo sinal de Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor. Os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus. Eu quero te pedir agora por este teu filho. E esta tua filha. Que está aqui em unidade de oração conosco. E eu quero clamar agora uma benção muito especial. Sim Senhor. A benção necessária. A benção de propriedade. Sim. Que é um princípio. Faz esse filho e essa filha ser um homem que tem domínio próprio. Que tem autenticidade. Que tem fidelidade. E retira agora toda insegurança. Toda fraqueza de caráter. Toda fraqueza nas decisões. Toda negociação de valores e de princípios. Dá-se aí uma firmeza que desce a Daniel. A cada um de nós. Para que nós possamos vencer esses leões. Vencer esta cova. E que o Senhor nos abençoe poderosamente pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Príncipe na milícia celeste. Que nesse dia vençamos todas as covas em que fomos colocados. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe agora esse vídeo. Cinco pessoas. Você vai fazer isso em dez segundos. Você clica nessa setinha de compartilhar. Pega esse link. Vai no WhatsApp. Envia para cinco pessoas. E ainda manda mensagenzinha juntos. É assim. Você precisa ouvir essa palavra. Tem muita gente que está precisando ouvir essa palavra. Faz isso agora. Rapidinho. E eu quero te convidar a viver nossa rotina espiritual. Daqui a pouco, meio dia. Vou rezar o poderoso Espírito Santo Miguel Arcanjo contra os Marcos. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem.